Tô com mais uma música pra vocês de autoria minha do meu pai, espero que vocês gostem Foi, tentei te esquecer, mas não consegui Mais uma vez vou mudar por você, por você vou mudar outra vez Pois a vida vai passar, eu sei que vai, eu quero estar com você até o fim Se você quiser eu vou buscar você do outro lado do mundo Só pra não te perder, eu não consigo ficar sem você Então vamos encontrar mais uma vez Mais uma vez vou mudar por você, por você vou mudar outra vez Pois a vida vai passar, eu sei que vai, eu quero estar com você até o fim Eu vou falar de tudo quando você me deixou, eu vou abrir meu coração pra você Agora vou mudar o meu jeito de ser para nunca mais perder você Meu mundo acabou quando você se foi, tentei te esquecer, mas não consegui Mais uma vez vou mudar por você, por você vou mudar outra vez Pois a vida vai passar, eu sei que vai, eu quero estar com você até o fim Se você quiser eu vou buscar você do outro lado do mundo Só pra não te perder, eu não consigo ficar sem você Então vamos encontrar mais uma vez Mais uma vez vou mudar por você, por você eu vou mudar outra vez Pois a vida vai passar, eu sei que vai, eu quero estar com você até o fim Falou!